No Vale do Mucuri, a Polícia Militar Rodoviária também lançou a operação, a Operação Férias Escolares. Vamos saber outros detalhes desta ação com o repórter Fantoni Peço. Nós estamos na BR-418, perímetro urbano de Teoflotone. No primeiro quilômetro, a Polícia Militar Rodoviária, juntamente com o DR, deu início à Operação Férias Escolares. Vamos conversar com o Tenente Reinaldo Martins. Tenente, nos próximos dias, essa ação vai ser importante para garantir a segurança, mas os motoristas também têm que colaborar. Exatamente. A Polícia Militar Rodoviária, o DR e a imprensa estão aqui presentes para divulgar a operação e as orientações. O nosso foco é na redução da criminalidade e na prevenção de sinistros de trânsito. Estaremos utilizando, inclusive, o aparelho etilômetro, conhecido como bafômetro, e radares, medidores de velocidade, mas não temos a pretensão de autuar os condutores, de remover os veículos. O nosso objetivo principal é a manutenção da segurança viária, mas os motoristas também precisam fazer a sua parte para que tenhamos as férias bastante seguras. No trecho aqui, Teoflotone, a questão da recuperação da 418 requer uma atenção especial do condutor. Sim, o DR está com obras, temos o par e figa, pedimos aos motoristas cautela, redução da velocidade e prudência naqueles trechos de obras. Passou do trecho, respeite a sinalização para que o deslocamento seja bem tranquilo, afinal, dentro do veículo, você está carregando o seu bem mais precioso, que são os seus familiares. Evitar um acidente igual aconteceu no final de semana, um motociclista bateu contra o automóvel. Nós tivemos esse incidente que feriu gravemente o motociclista no cruzamento. Pedimos atenção àqueles que estejam cruzando a via e redução da velocidade para os motoristas que passam por trevos e entradas e saídas de veículos. Agradecer ao tenente Reinaldo Martins. Essas são as recomendações da Polícia Militar Rodoviária. 50% garantido de que vamos ter segurança durante as férias escolares. Falta agora os motoristas para completar os outros 50%. Respeitar os limites, respeitar a lei, mas respeitar, além de si, também o outro. Não basta simplesmente ter segurança de você. É necessário também, pode parecer estranho, mas que você também tenha responsabilidade pelos demais usuários da via. Com as imagens de Victor Cui, Fantônia e Peço para o Balanço Geral.